Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e eu tô com uma participação mais que especial aqui, meu parceiro Vini do Tomada, nosso podcast canal parceiro, ele vai tá com a gente nas próximas 6 semanas pra gente falar sobre cada episódio de Cavaleiro da Lua, fazer um afterzinho, então bem-vindo Vini e bora falar sobre Cavaleiro da Lua, episódio 1. Bora falar dessa primeira série aí, de um personagem que a gente ainda não conhecia nada do universo, primeira vez que a Marvel tá fazendo um personagem novo, porque todos nós a gente teve esse núcleo, então bora falar aí que essa série vai ser incrível. Vai ser incrível, já começou com os dois pés na porta, então eu vou pedir pro seu Percival deixar o nosso querido alerta de spoilers pra vocês, se você não viu o episódio 1 de Cavaleiro da Lua, vai ver primeiro, depois você volta aqui pra ver esse vídeo e vamos entrar em detalhes da trama, eu já quero começar falando sobre aquele bicho, aquele chacal que aparece, que eu achei que fosse o lobisomem, agora já com a certeza que não é, muito magrinho, muito mirradinho pra ser o lobisomem da Marvel. É, a gente falou bastante, né, em off a gente falava muito sobre isso, você fez a teoria, analisando até, porque a gente sabe que vai ter o lobisomem, mas acho que já deixou claro aí nesse primeiro episódio que é um chacal, provavelmente um chacal de Anubis, que é uma, um dos deuses que tem o rosto de chacal e o corpo de homem, mas ali era realmente um, você via que era um animal, né, e muito magrinho pra ser um lobisomem, não acredito que eles iam colocar um lobisomem tão magro assim. É, mas eu ainda acho que tem espaço pro lobisomem aparecer, primeiro porque ele vai ganhar um especial de Halloween aí pro Disney Plus, e é um personagem um pouco desconhecido da galera aí, que não acompanha os quadrinhos, então faria sentido introduzir ele na série do Cavaleiro da Lua, principalmente também porque a primeira aparição do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos foi nos quadrinhos do lobisomem, né. Sim, e sem contar que o ator já está confirmado, né, o... Gael Garcia Bernal. Isso, é, já foi confirmado, então assim, a gente tem esperança, eu acho que ele vai aparecer sim, pelo menos fazer ali, ter alguma coisa nessa série, porque como você disse, a primeira aparição do Cavaleiro da Lua é junto com o lobisomem, né. Exatamente. Outra coisa que eu quero falar é que o Mark Spector, o Stephen Grant, né, fala sobre as nove entidades egípcias ali, ele sempre usa o número nove, e nove é um número místico muito presente nos quadrinhos dos Filhos da Meia-Noite. Os Filhos da Meia-Noite são conhecidos como os nove, inclusive, e o Cavaleiro da Lua faz parte desse grupo, assim como o Morbius, que estreia hoje também, então temos essa relação, o Doutor Estranho, que é o cara que monta o grupo, o Lobisomem, que vai ganhar aí um especial de Halloween, então a gente tem uma possibilidade bem grande aí de ter os Filhos da Meia-Noite, o Blade também, que já apareceu na cena pós-crédito, não apareceu não, né, a voz dele, enfim, a gente tem uma possibilidade grande aí de termos os Filhos da Meia-Noite em breve, e eu não vejo a hora. Não, cara, eu acho que isso vai ser, eu acho que é um projeto que a Marvel vai querer fazer, porque eles gostam muito de fazer esses especiais, né, na ações eles já fazem, eles já vão fazer o especial de Natal, né, do Guardiões da Galáxia, então eu acho que eles vão aproveitar o Halloween pra utilizar esses personagens, obviamente o Doutor Estranho, eu não sei, mas o Lobisomem, Cavaleiro da Lua, o Blade, provavelmente a gente já vai ver alguma coisa, porque o filme dele tá demorando um pouco mais, né. E o Blade, em teoria, está em Londres nesse momento, junto com o Cavaleiro Negro, e o Cavaleiro da Lua, obviamente, está em Londres também, como a gente viu nesse primeiro episódio. Agora eu tenho que falar, cara, eu vi um monte de gente já reclamando desse primeiro episódio, falando que tem muita piadinha, pô, cara, isso aí não dá, não dá, velho. Primeiro que o episódio é perturbador, tem muita coisa muito, muito legal mesmo, muito confusa, né, muita coisa interessante, e outra, você não gosta de dar risada, cara? Pô, tem tanto motivo pra não dar risada nesse mundo aí, guerra, pandemia, e você vai ficar encanando que a série não é boa porque tem piadinha, os caras não gostaram que tem piadinha, pelo amor de Deus, né, mano, eu não consigo entender. Cara, é uma série da Marvel, né, a piada faz parte do universo, faz parte da fórmula Marvel que a gente tanto gosta, a gente tanto ama, e a gente sabe o quanto o Oscar Isaac consegue transitar, tanto por uma parte dramática e por essa parte de piada, um pouco mais, uma comédia, ele não é um comediante, obviamente, mas ele consegue ser sarcástico muitas vezes. Então, eu adorei essa parte, eu gostei muito disso, não precisa ser sério o tempo todo, não precisa, cara, até porque, assim, a gente assiste os séries da Marvel pra se distrair, é o que você falou, o mundo não tá, tem muita coisa já pra gente se preocupar, vamos dar um pouco de risada e aproveitar, e tem muita aventura, né, não é aquela série de terror que talvez a gente, muitas pessoas imaginavam, eu nem achei que ia ter tanto terror assim como eu já vi algumas críticas falando, e eu gostei muito da aventura e da forma que foi colocado, né. E eu gostei muito também desse primeiro episódio, uma parada que me lembrou muito Cães de Aluguel, sabe, que é um filme sobre o roubo a um banco que não mostra o roubo do banco, e os caras pegaram isso, cara, e não mostram a ação nesse primeiro momento aí, só no finalzinho do episódio, né, mas, cara, eu achei sensacional, que só mostra o Steven Grant acordando toda hora. E eu até tô imaginando que talvez possa ser, sei lá, um episódio com cada personalidade, nos três primeiros, e aí no final mistura tudo. Tô imaginando que talvez possa ser alguma coisa do tipo, no próximo, por exemplo, a gente só vê o Mark Spector e não vê o Steven Grant. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostei demais dessa ideia de não mostrar o que, em teoria, era pra mostrar. Meio que nem a abertura de Guardiões da Galáxia 2 também, que fica mostrando o Groot dançando e não mostra a batalha, eu achei fantástico. Sim, eu gostei muito, porque a gente sente o que o Steve Grant, né, tá passando, né, sente o que tá acontecendo, aqueles lapsos de memória, eu achei isso muito legal que eles fizeram, vou ser bem sincero, eu não imaginava que ia ser dessa forma. Júlio, assim, não passou na minha cabeça eles montarem a série desse jeito, e eu concordo muito com você, eu acho que, por exemplo, no próximo episódio a gente vai preencher alguns gaps ali com o Mark Spector, mostrando o que acontecia no momento que o Mark Spector tava no controle do corpo, né, então eu achei isso muito legal, essa forma, é, diferente, né, a gente pede coisas diferentes da Marvel, todo mundo fala, ah, o Gavião Arqueiro foi muito, né, mais do mesmo, apesar que a gente gostou muito de Gavião Arqueiro, e eu achei essa forma de introduzir o personagem, de introduzir essas múltiplas personalidades, eu achei muito interessante, e ele conversando com ele pelo espelho, por exemplo, né, então eu achei essa forma de montar a série bem legal. Sim, eu gostei demais disso também, realmente me surpreendeu, também não tava esperando, e é o que você falou, você consegue sentir o que o cara tá sentindo ali, e você consegue entender, pô, o cara, sei lá, sai na quinta e acorda no domingo, tá ligado? Você consegue sentir tudo isso que ele sente, ele perde um encontro que ele nem sabia como ele tinha arranjado em primeiro lugar, né, então você consegue ver um pouco do desespero dele, um pouco da angústia que ele tá passando, e um pouco da confusão mesmo, porque essa estratégia também deixa a gente confuso, né. E uma outra coisa legal também que eu queria comentar sobre o Steven Grant, uma decisão de direção, provavelmente, junto, talvez, até com o Oscar Isaac, mas que ficou genial, cara, você viu o jeito que ele corre quando ele é o Steven Grant? Todo desengonçado pra mostrar que realmente são pessoas diferentes, porque na hora que você vê, o cara matou três do nada, e o cara mal sabe correr, então eu achei muito bom também. Não, eu achei isso muito legal, porque o Oscar Isaac, ele é muito bom ator, eu acho ele muito bom ator, e achei isso muito legal, porque, obviamente, né, a gente viu pouco do Mark Spector, na hora que ele tá no espelho, você percebe a postura que ele usa, né, como o Steven Grant, ele fica mais curvado, é o que você falou, ele corre um pouco mais estranho, ele é todo desengonçado, mas na hora que ele olha no espelho, que ele vê, né, aí é o Mark conversando com ele, você vê que ele tá altivo, ele tá com uma postura mais ereta, né, então isso é muito legal, esse trabalho que eles fizeram, porque a gente consegue diferenciar muito bem uma personalidade da outra. E a vozinha do Conchu, meio numa pegada Venom, o que você achou? Cara, vou ser bem sincero, assim, no primeiro momento, eu parei e falei, peraí, mas quem é que tá falando com ele? Eu imaginei que poderia ser alguma personalidade, mas logo depois você percebe que é a entidade falando, né, na hora que eu falei, ih, é esse cara aí que tá no controle? Você vê que ele meio que dá uma zoada, né, com o Steve Grant, né, então eu achei isso muito legal e dá um tom diferente, né, que você fica assim, peraí, mas quem tá falando com ele? O que que tá acontecendo? E faz muito essa construção do Steve Grant estar perdido, não entender onde que ele está, o que que ele tá passando e o que aconteceu, né. E vamos falar um pouco de alguns easter eggs também, por exemplo, quando ele pega o celular lá e vê um monte de ligação da Laila, aparece uma ligação ali no meio que é do Champs, que é o Jean-Paul do Champs, o French, né, é o sidekick aí do Mark Spector, então também foi uma referência bacana, vamos ver se os caras vão apresentar esse personagem ou não na série. E eu achei também que outra, talvez uma referência sutil aos quadrinhos, mas a motivação de Amit, né, essa divindade aí que o Arthur Harrell segue e prega, né, toda a vontade dela, tem muito a ver, muito a ver mesmo com o arco de Guerra Civil 2 nos quadrinhos, que é justamente uma discussão sobre se você consegue prever o futuro, você pune o cara que vai cometer um crime antes ou você espera? Que é óbvio, né, que na minha visão o certo é você não pode punir uma pessoa antes dela cometer o crime, mas enfim, isso tem muito a ver com essa história também. Exatamente, não, e isso é muito legal o que a Marvel já fazia nos filmes, mas na série ela tá fazendo muito legal, que é pegar vários elementos que a gente vê em várias sagas e juntando numa aventura, né, num roteiro ali. Então eu acho isso muito legal o que a Marvel faz, e ela fez isso em todas as séries, né, a gente já fez 500 mil teorias, né, WandaVision foi o principal, mas a gente, em todas as séries, eles pegam vários elementos pra montar ali, obviamente, sempre é uma, vamos dizer, uma saga que dá o fio condutor, mas ela traz elementos de outras e incrementa pra não ficar exatamente igual aos quadrinhos, né, e eu acho que dá pra aproveitar muito mais coisas. Exatamente. Até porque se fizer 100% igual aos quadrinhos, pra que que a gente vai ver, né? Quem já leu não precisa ver, basicamente. Então é legal também que eles adaptam. Eu sou fã dessa teoria, assim, que, meu, se é pra eu ver o que eu já li, meu, eu vou ler. Não vou ver não no cinema ou na série. Exato. E também, mano, uma das cenas mais legais pra mim foi aquela cena que ele não consegue entregar o amuleto lá pro Ethan Hawke, que me lembrou muito, muito mesmo, aquela cena de Homem-Aranha sem volta pra casa, né, do Homem-Aranha no plano astral, e o corpo dele reagindo sozinho ao Doutor Estranho tentando pegar a caixinha lá. Sim, não é. Essa cena foi muito boa porque, mais uma vez, né, desculpa ser repetitivo, mas mostra o desespero, né, do Steve Gert não entender e a voz falando com ele e ele segurando, ele fechando, e ele tentando pedir desculpa, ele quer entregar, né, e aí você vê que ele não tem totalmente o controle do corpo, né? Então eu acho isso muito interessante, a forma que foi feita. brilhantemente atuar, eu achei brilhante a atuação do Oscar Zayt naquela cena, porque, cara, não deixa de ser uma mímica, né, o que ele tá fazendo, e é difícil fazer aquilo, você sente o desespero dele, você sente que tem uma força segurando ele, e isso é muito importante na atuação, né? E o Ethan Hawke também é brilhante, cara, eu acho, eu gosto muito como o Ethan Hawke tá, eu acho ele um ator de mediano pra bom, eu não acho ele assim tão incrível, mas eu achei ele muito bom, a forma que ele tá, a forma dele andando, né, com os cacos e tudo mais, então você sente nele ali um ar de superioridade que tem, e nessa cena mostra muito isso, né? Já logo no primeiro episódio ele mostrou a que veio, realmente eu senti também essa imponência do personagem, também esse lado quase, né, sociopata, meio doentio, meio... Eu gostei demais, gostei demais, não sei o que falar, eu quero falar da única coisa que me incomodou no episódio inteiro, o Steven Grant pede um bife bom, e o cara fala que vai dar um bife bem passado pra ele, pô... Nossa, isso quebrou minhas pernas, cara, bife bem passado, gente, pelo amor, isso é bife bom? Não, isso me tirou, isso me tirou da série, tô brincando. Na hora que ele falou, eu falei, não! Tá maluco? Que restaurante é esse? Eu quero saber que eu não vou nunca, pô. Pô, o melhor bife da cidade, e aí o cara vai mandar o... Pede dica pro garçom, e o garçom fala bem passado, aí não dá. Aí não dá. Isso que não dá pra acreditar. Isso é inacreditável, inacreditável. Próxima vez que eu for pra Londres aí, eu quero saber qual é o nome desse restaurante pra passar longe. Verdade. Tá louco. Mas, enfim, foi muito bom esse primeiro episódio, não vejo a hora de ver o que vem pela frente, né? A gente tinha teorias também do personagem Arthur Harrell ser um tipo de adaptação do Rei Sol, né? Mas não vai acontecer, pelo visto. Talvez eles até misturem personagens, mas a princípio não tem muitas pistas de nada levando pra essa linha também. Então acho que ele vai ser mais um seguidor de Amity mesmo, e eu quero ver a hora que começarem a entrar novas divindades e novos avatares, né? Até os caras azuis. Ou o anime, né? Foi muito boa essa cena também. Foi muito boa essa cena. É que ele fala... Aí ele insiste em falar, avatar é o melhor. Anime foi muito bom, cara. Eu gostei muito dessa experiência. Bom, galera, agora eu vou pedir pro nosso querido Seu Percival deixar um pedacinho do React que eu gravei com os melhores momentos desse episódio pra vocês aí. Algumas reaçõezinhas curtas de alguns momentos marcantes do episódio. Então Seu Percival, joga o React pra galera. E o Rock já começa estranhão. Da hora. Caralho, já começou bizarraço mesmo. Olha, ela falou That better not be you. Será que ela sabe que ele tem várias personalidades? Mano, se essa estátua se mexer, eu vou ficar puto. Eu tô me preparando com um susto que eu sei que não vem, mas... Oh! Nossa, eu não tava esperando esse corte. Caralho. É o Conchu? Será essa voz? Ou é o Cavaleiro da Lube que é uma vozona diferente? Meio Venom essa porra. Tá que pariu que doideira, cara. Olha lá o Steven. Até o jeito que ele corre pra mostrar que ele é meio desengonçadão, pá. Muito bom, cara. Olha o jeito que ele corre, que da hora. Ele vai matar a negra assim porra. Ô, louco. Que absurdo, cara. Que doideira. Eles não mostram, velho. É só o doido. É só o Steven. A pegada no Reservoir Dogs. Os caras, tipo, não mostram a parte que, em teoria, é pra mostrar e fica genial. Nossa, mano. Surreal. Bem passado, não, pô. Isso é o bom? Aí vocês... Não, aí vocês me quebraram. Nossa, do chão. É o French. Olha, mano. Essa discussão já lembra a Segunda Guerra Civil. Que é exatamente isso. Nossa, que da hora, mano. E é isso. Esse foi o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo. Então aproveito, deixo minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum desses afters que nós vamos fazer depois de cada episódio. Toda quarta-feira estaremos conversando, eu e o Vini, fazendo essa resenha sobre o que aconteceu no episódio da semana. Enfim, e Vini, muito obrigado mais uma vez pela sua força aqui no vídeo, pela sua participação, tomando o lugar do Bruno que estava com conflitos de agenda no momento, né? Então ele está ajudando a gente aí no nosso canal parceiro. É muito bom contar com a sua presença aqui no vídeo. Ah, estamos aí sempre que precisar. Vamos falar bastante aí do Cavaleiro da Lua que eu acho que essa série vai ser sensacional. E faz o jabazinho aí do Tomada também pra galera. Não é, é só a galera entrar, a gente está aí com o nosso podcast, o TomadaCast. É só entrar em qualquer agregador no Spotify, no Deezer, do iPhone, também nas nossas redes sociais, no Instagram, só lá curtir. Tem várias novidades e aí toda semana tem um podcast novo aí. Recomendo bastante, os caras são brabo. Valeu. Então valeu, Vini, quarta-feira estamos de novo aqui fazendo uma resenha sobre o episódio 2, hein? Toda quarta-feira, vamos estar aí. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Braço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho